Uma tropa de elite da área da saúde. 35 profissionais do Brasil estão sendo capacitados para se incorporar às equipes médicas de emergência da Organização Mundial da Saúde. A grande ideia do IMT é que essa equipe, assim que o Brasil recebe uma solicitação de ajuda, é que a equipe possa se reunir de maneira rápida e eficiente e ser deslocada para o país que solicitou ajuda. O Brasil vai integrar um grupo seleto de países 10 ao todo, como Alemanha, Japão, Rússia e China, que já participam da iniciativa. Para os profissionais capacitados, o país tem experiências que podem colaborar com o enfrentamento de surtos pelo mundo. A gente que atende emergência, a gente vai aprendendo no dia a dia. O paciente se apresenta e a gente vai vendo as diferentes formas de apresentação da doença e vai aprendendo no dia a dia com a doença. Eu acho que a gente tem capacidade para ajudar nessas doenças clínicas epidemiológicas e surtos em qualquer lugar do mundo. Emerson Luz participou do primeiro curso de três dias em Brasília. Ele atuou no terremoto de 2010 no Chile e diz que identificar o que fazer numa situação de emergência é o maior desafio. Primeiro tem que fazer um reconhecimento realmente qual é a necessidade que está havendo naquele local que está afetado, se realmente é necessário atendimento de trauma ou é um surto de doença infecciosa. E a gente seguir um padrão internacional realmente é necessário. Nós temos um país imenso, um país que já teve emergências em saúde pública, quer ser na questão de desastre como em questões de surto. Então, em contato com vários países de primeiro mundo na questão da saúde, demonstramos sempre a nossa capacidade de resposta. Então, isso é muito importante. E eles, observando essa capacidade, é que nos convidaram para fazer parte desse grupo seleto de dez países.